Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a passear Por outro cara ela vai se interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a passear Por outro cara ela vai se interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Todo amor que é verdade eu sei, não sabe terminar Por isso não deixe de querer bem Quem só quer lhe amar Faça deste amor a mais linda canção Não deixe ela perder o seu coração Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem